O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A Palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Ele veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. E nós contemplamos sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou a minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois, por meio de Moisés, foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele não lhe deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste sétimo dia da oitava de Natal, contemplando o verbo encarnado na história, nós temos justamente a palavra de Deus que já vai nos iluminando para nos levar realmente a nós contemplarmos e trazermos para a nossa vida essa realidade que fala João, João evangelista. Este verbo, como diz João, no princípio, ou seja, ele já tinha entrado na história humana por meio da criação, no princípio, voltamos lá para o Gênesis, no princípio da criação. Ali já estava o verbo, ali já estava a palavra, ali já estava Jesus, no princípio da história humana, por meio da criação. Mas ele vai anunciar, mas agora ele vem habitar entre os homens de um modo ativo, de um modo novo, o verbo se fez carne, se fez homem, ou seja, assumiu a fragilidade humana para mostrar o amor infinito de Deus. Por isso que os anjos anunciam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amados. nós somos, então, muito amados de Deus, porque em Jesus nós podemos contemplar justamente a glória de Deus, Jesus revela essa glória de Deus, revela justamente o Pai, revela o fim, o fim dos tempos, o mistério do homem, da história, por meio da sua palavra nós nos tornamos livres, porque ele é o mediador, ele vem dar sentido à nossa humanidade. João termina dizendo que é somente por ele que nós podemos conhecer o Pai. Ele revelou, o nigente do Pai revelou o Pai. Então, para nós, celebrando o Natal do Senhor, o fim do ano civil, recorda-nos, na verdade, que a história humana é guiada por Deus. Neste fim do ano, nós devemos nos fazer a pergunta, eu me deixei guiar pelo Senhor, pelo verbo da vida, por Jesus? Este é um dos pontos que a palavra de Deus aqui vai nos anunciar. João anuncia o verbo encarnado, que entra na história humana, e nos dá aqui uma alerta. O alerta justamente é este. Somente essa experiência com o verbo divino, com o verbo encarnado em nossa vida, é que poderemos discernir, é que poderemos distinguir, distinguir, discernir, tornar claro, trazer à luz o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é do anticristo, e quais são os anticristos presentes no mundo, que é ante o Cristo, que não é a favor do Cristo, que não é a favor do reino de Deus, mas que estão presentes no mundo. Nesta experiência com o verbo divino, que nós experimentamos, como diz João, a unção, a unção que vem dele no versículo 21. Esta unção é a unção do Espírito. Esta unção do Espírito é a base para nós discernirmos esta ação de Deus na história. João vai orientando os primeiros cristãos, dizendo que eles já receberam essa unção do Espírito quando fizeram aquela experiência com Cristo. A partir do batismo, já tem a unção do Espírito, já veio sobre eles essa unção do Espírito, que dá a capacidade para que eles possam conhecer o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é da verdade, o que não é da verdade. Ele escreve para os cristãos, portanto, que já tem essa experiência fundante do verbo divino na vida deles. O verbo que, olhando para a linguagem, para o nosso português, nós sabemos que o verbo é a palavra que dá sentido a uma frase. Uma frase sem verbo, uma frase sem sentido. Também da mesma forma, para nós cristãos, sem a experiência com Jesus, o verbo da vida, nós vivemos uma vida sem sentido, sem rumo, sem direção. E aí os estragos acontecem na vida. Muitas pessoas podem ter passado este ano civil sem sentido, porque também não usaram o verbo certo na vida, porque outros verbos levam à decadência, à destruição. Então vão surgindo daí escolhas erradas, que deram um rumo errado na vida, pelas paixões desordenadas, pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas imaginações. E quantas escolhas erradas nós podemos escolher daí, de uma tendência errada interior. Mas não somente as escolhas erradas da nossa tendência humana ao pecado, mas também podemos nos deixar ter influenciados, ser influenciados pelo maligno, pelo mal, pelo demônio, que age nesse mundo pagão, e que vem seduzindo também para o mal, diante das nossas fragilidades humanas, interiores. E aí o mal vai ganhando espaço, né? Se a gente vai dando espaço, ele vai ganhando espaço. Então é momento oportuno para nós fazermos uma revisão da nossa vida, e confiarmos as nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas imaginações, nossos projetos, nossa vontade, nosso querer. É momento oportuno de consagrar tudo isso ao Senhor. E que tudo o que nós nos propomos a viver, no ano, novo ano, civil que vai entrar. Seja unicamente para amar, servir, adorar, glorificar a Deus, nosso Senhor, nos deixando conduzir por Ele, como diz na Palavra de Deus, em Deuteronômio 18, versículo 13. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Que esse seja, talvez aí, o nosso propósito para viver o ano civil que vai se iniciar, o novo ano civil, sendo inteiramente do Senhor teu Deus. Peçamos, Senhor, esta graça. Ajuda-me, Senhor, a viver este ano, sendo inteiramente do Senhor. Dá-me, Senhor, o discernimento, a luz do Espírito Santo, para fazer bem as escolhas, nos quais, talvez, nesse ano que termina, nós tenhamos escolhido mal, distinguido mal, não feito escolhas certas, mas dá-nos a graça de retomar, retomar com o Senhor, retomar pela luz do teu Espírito Santo, e, assim, que esse novo ano seja o ano das escolhas certas, por meio da tua graça, por meio da tua palavra, por meio do teu Evangelho, vós que sois o verbo da vida, que dá sentido à nossa vida, nosso Senhor e nosso Deus. Pedimos, Senhor, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as uneles, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Canção Nova Play.com Assine já! Absine já!